Olha, nesta manhã de quinta-feira, 19 de julho de 2018, nós estamos no bairro Largo do Machado, na residência do seu Ilmo Ponte Cipriano e de Dona Maria da Conceição do Amarol Cipriano, para comemorarmos o aniversário de 90 anos de Dona Maria da Conceição do Amarol Cipriano, muito conhecida em Santa Maria Madalena, por Dona Marinha, ela que é mãe de cinco filhos, avó de dez netos e bisavó de dois bisnetos. É motivo de alegria da comunidade do bairro Largo do Machado e de Santa Maria Madalena como um todo. Esta oportunidade de estarmos comemorando 90 anos de alguém tão especial para a sua família, para os amigos e para a comunidade madalenense. A sociedade musical terno e madalenense veio aí acordar a Dona Marinha neste dia, tão importante para todos nós. 90 anos de vida desta querida Fidelense, ela é natural de São Fidelis, mas há quase 70 anos, é moradora em Santa Maria Madalena, formando aí um belo casal com o Silmo Ponte Cipriano. Meu padrão, prazer em vê-lo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A família do Silmo Ponte Cipriano e de Dona Marinha, Maria da Conceição do Amarão Cipriano, nesse dia festivo, em comemoração aos 90 anos de vida de Dona Marinha. Hoje são 19 de julho de 2018, no dia de quinta-feira, estamos no bairro Larco do Machado, em Santa Maria Madalena. Dona Marinha e o Silmo são pais aí de cinco filhos, avós de dez netos e bisavós de dois bisnetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Largo do Machado e de toda a população madalenense, porque nós tivemos aqui no dia 18 de janeiro comemorando os 90 anos do seu Ilmo. E hoje, 19 de julho, também de 2018, voltamos com muita alegria para a comemoração também muito especial, 90 anos da Dona Maria da Conceição do Amaral Cipriano, muito querida, muito conhecida como Dona Marinha. Dona Marinha e seu Ilmo formam aí um casal que é paradigma, referência para as famílias de Santa Maria Madalena. A Dona Marinha é natural de São Fidelis, mas já há tanto tempo em Santa Maria Madalena, há mais de meio século, para não dizer há mais de 60 anos, ela hoje é mais madalenense do que Fidelis. Mas a gente deixa falar que Fidelis, mas ela mora de verdade agora, é no coração da sua família, dos seus amigos e de toda a população da nossa querida terra do terceiro melhor clima do Brasil, Santa Maria Madalena, que hoje amaece alegre, feliz, por mais uma vez poder compartilhar com esta família de uma data tão significativa e importante quanto esta. Porque, afinal de contas, não comemoramos tão somente o aniversário de 90 anos de alguém tão especial, mas de alguém que é especial para todos aqueles que têm o privilégio de desfrutar da sua convivência e amizade. Dona Marinha, parabéns, que Deus abençoe a senhora, seu ilmo, seus filhos, netos, bisnetos e todos os demais familiares. A senhora mora no nosso coração e não paga aluguel. Muito obrigada. Olha, agora, antes de ouvirmos Aniversariante, temos que registrar um agradecimento aqui à nossa sociedade musical Terp Madalenense, que mais uma vez atende aí o pedido dos amigos, de familiares e vem a casa do seu ilmo participar deste momento tão significativo como falamos anteriormente. Agora, com a palavra, Aniversariante. Muito obrigada pela sua presença e de todos que estão aqui e muito agradeço a todos. E o que é sentir 90 anos, comemorar este momento? Muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita paciência. É, isso é importante. Dona Marinha, quantos aninhos de casamento? 65. 65 anos. Benza a Deus. Tem jovem de ver minha cara. Ele é que diz isso, né? É isso aí. Mas foi por amor, foi por felicidade, esses anos todos, muita paz. É isso aí. Quantas filhas? Quatro. Vamos falar os nomes? Dalva, Ana Maria, Valma e Vânia. Filhos? Reginaldo e José Carlos. Quantos netos? Dez netos. Bisnetos? Dois bisnetos. A irmandade da senhora, quantos eram? Somos nove. São nove? Quase um time. É, nove irmãos. Todos nascidos são fideles? Todos. E há quantos anos a senhora mora em Santa Maria Madalena? Ah, mora há 62 anos. 62. Por isso que eu falei, é mais madalenense que fidelense. Sem dúvida alguma. Mas eu amo São Fidel. Eu sei, Adam. A terra natal da gente te ama sempre. E o nome dos seus pais? Armindo Fagundes de Amaral. E o nome da mãe? Ana Maria Amaral. Nascimento Amaral. Hum, é isso aí. Da Marinha, e a senhora sempre morou aqui no bairro Larco do Machado? Mudei dez vezes. Dez vezes? Quando casou, foi morar onde? Na fazenda de Santo Antônio da Fortaleza. Lá no que distrito? No que distrito. E de lá foi pra onde? De lá eu vim pra Santa Maria Madalena. Não, não. Aí eu fui pra morar na fazenda da Santana. Em Santana? Santana. Eu sei, conheço lá. Em Santana eu fui pra fazenda da Aurora e do Deucampestre. Depois fazenda da Concórdia. Depois Tiririca. Depois fui pra fazenda Santa Rosa. Alto em Bé. Alto em Bé. Seis anos. E vim pra aqui. Aí. A senhora, seu ímã, não eram ciganos, não? Não. Não são não, mas rodaram, hein? Rodaram. Aqui, eu já falei que parecia cigano. Aqui. Era o sogro comprar uma fazenda e ir embora. Ô, seu Ilmo. Comprei o Campestre. Falando aqui com Dona Marinha, que o senhor e Dona Marinha não são ciganos não, mas rodaram o mundo, hein? Rodaram. Rodaram. Uma pome tem que rodar. Depois é igual a areia, roda, roda e depois a pome fica no lugar quente. Agora, vamos parar por aqui. Não muda mais, não. Daqui pro cemiteiro. Não, não. Nada do cemiteiro. Esquece, 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 esquece. Ô, seu Ilmo. Todo mundo morre. Não, mas é... Eu sou o primeiro, tem que fazer 100 primeiro. Faz 100 primeiro, depois a gente libera. É, é, é. Dona Marinha. É, 100 anos. É, 100 anos, 100 anos. Foram 100 anos, eu vou fazer... Ô, seu Ilmo. Eu. Eu falo com o senhor. Nós é que temos que pedir a Deus saúde. Chegarmos. Pra chegarmos onde vocês chegaram e poder comemorar os 100 anos de vocês. É, é verdade. É. É sofrimento, hein? Quantas vezes vai passar os 100 anos, né? É isso aí. Quem sabe. É verdade. É, é, ué. Ô, dona Marinha. A senhora e seu Ilmo, no ritmo que vão, tem igual trem-bala. Sabe como é que é? Isso não morre cedo, não, mulher. Isso é um bicho de gol. Isso não morre cedo, não. Só fio junto. Ô, seu Ilmo. Eu. Qual é a alegria de comemorar 90 anos aí, ou seja, como morou em janeiro. E agora podendo assistir a companheira, a amiga, a mulher. Deixa eu abraçar essa mulher. Deixa eu abraçar. É, é isso aí. Qual é a alegria? Alegria é muito. Fica perto da minha querida. Ah. Ah, Deus. Tô, ó, pra você anotar. Você é besteira, hein, não. Agora, sempre tem um selim. Sempre tem um selim. Tem que ter um selim. Não, não chega. Não, agora, agora de manhã. Ó, ó. É pra abençoar. É pra abençoar. Aê. É aqui. Isso é muito bonito. Agora sim. É, é isso aí. Não, não, meu amor. Eu ia puxar, depois chega pra lá. E um beijo, e um beijo, e um beijo. Já deu, ó, Maria. Ô, Maria. Já beijou, ó, Maria. Não, 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 não. Perdeu. Perdeu. Tudo jóia? Ah, meu Deus. Vai. Obrigado.